Opa, opa, eu sou o D, o React é meu, então vai assistir comigo, entendeu? Bem-vindo a mais um vídeo, mais um React aqui. Hoje vamos de MHzinho novamente, tudo diferente. Vamos ver aqui a música do MH que ele lançou há 13 dias, né? A partir do momento que eu tô gravando faz 13 dias, então tô falando baseado no dia que gravei, que eu tô gravando dia 10 de 2023. Então, nesse momento faz 13 dias, mas provavelmente no dia que você tá assistindo, né? Vai que você tá assistindo em 2076, não sei. Mas enfim, tipo Sukuna, Jujutsu Kaisen, Rei da Maldição, tamo aí numa sequência de Jujutsu Kaisen, porque Jujutsu Kaisen tá estourado, todo mundo tá falando de Jujutsu Kaisen. Há tempos atrás ali era Shumatsu, era Blue Lock, era... como é que é o nome do outro anime lá? One Piece, agora tamo aí na época de Jujutsu, todo mundo falando de Jujutsu. Jujutsu aí tá no hype, absurdo, né? E vamos aí, vamos ver aí essa música de Jujutsu. Vamos ver aí o que o NH fez do Jujutsu Kaisen aí pra nós, né? Rei da Maldição. E é isso, vamos aí. 3, 2, 1, troca a tela e play. É, MHzinho. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1... O que é isso? Mano, eu quero ver muito ver como é que ele dominou o Fushiguru, véi. Como que ele conseguiu ir pro corpo do Fushiguru, véi? Ah, eu pensei que ia dropar. Nossa! Na maldição! Na maldição! Eu nasci pra reinar, eu emana a escuridão Esmantelando o inimigo na minha visão Sempre tranquilo, sentado no trono Repara na feição Eu sou o chefão Sempre ser infinito, tete a tete, eu saí na mão Cê pensou que tava ganha e tá estirado no chão Pela metade decepção Quem pensou foi o rei da mãe Nossa, amiga Diferente o inferno na sua visão Esse tempo é a cena do carro Sempre sente Tu quer o que chegando nessa direção Liversos, braços e olhos, eu sei que é bizarro Todos me conhecem como um conto do passado Há mil anos, crianças, mulheres, todos eram alvos Tão mais forte, feiticeiro, nunca foi adversário Anjo varrendo dessa dimensão Me meto a se pirralha e deixa isso na minha mão Lembra do pacto, o contrato foi em vão Eu tô liberto, tem que custar meu dedo aí, eu sou o cão Eu sou o recepidável, amigo, me faz seguro Eu dou chave, eu tô brincado, cada vez sou mais seguro Eu sou o rei da mãe É um forte, amor O rei da mãe É um forte, amor É um forte, amor Você caiu na perdição No domínio do vilão Eu já passei o meu ganho Eu sei que eu tô além da sua percepção Eu sou o maior, eu sei Eu sou a alma, é sempre não É olhar pra cima e eu rompo e é risco Ele olha, ele é real, ele é ficção Eu sou a maldição Ele é real, ele é ficção Eu sou a maldição Muito bom, puta merda MHzinho novamente Mano, MH é muito bom, cara Puta merda, mano, não tem nem o que dizer, cara Que música boa, mano Puta merda, MH amassa demais Amassa demais Mano, muito bom esse flowzinho que ele pegou pro Zucuna Aquela parte ali que ele botou pra um efeitozão na voz Pra falar, tipo, vilão mesmo E o gancho pro refrão voltar ficou muito bom também, mano Nossa, esse... Nossa, não MHzinho novamente, não tem como, filho Ele amassou, ele amassou E eu senti muito vibes do... Não, vibes do MH antigo, mano Porque MH antigo, tipo assim... Não, era diferente, né? Tipo, era diferente do que agora Mas... Mano, muito bom, você tá louco, velho MH amassa demais, não tem como E é isso, meu amigo que a gente tá aqui Deixa o like, se inscreve Fala aí, se inscreve mais... Que eu reajo mais música do MH e tal O MH tá aí lançando um monte de música direto Acho que tem mais duas músicas aí que eu não ouvi, se pá Do... Do... O MH lançou duas musiquinhas ainda Acho que do Saskezinho E... Acho que Ninja de alguma coisa Acho que Ninja da Quebradas, se pá E, mano, muito... Eu quero muito ver Eu quero muito ver Que... O MH aí tá voltando e pá Voltando não, né? Ele tá lançando umas músicas direto agora E o MH é muito bom, não tem como, velho Acho que eu vou... Acho que vai ser uma das próximas que eu vou reagir, se pá Enfim, tô enrolando aqui Deixa o like, se inscreve aí Faz a boa, reage outras músicas aí Reage outras músicas Vê outros vídeos do canal Tem muito react aí no canal, entendeu? Tô voltando aí essa semana aí Tô postando os vídeos direto e tal Vamos ver aí como é que vai ficar Se eu vou voltar direito e tudo mais Tem o meu canal na Twitch aí embaixo na descrição Não tô fazendo live direto ainda e tudo mais Mas... Vou ver ainda Vou ajeitar e tudo mais Se achar um horário certo Porque... Tipo, eu moro na Espanha Aí é 5 horas a mais aqui O horário é diferente Aí é meio complicado eu fazer live Porque pode ficar muito tarde pra mim Muito cansativo, essas coisas Mas aí... Eu vejo depois Enfim É isso Obrigado pra que a gente tá aqui E beijo E aí 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 E aí